Você acredita nas coisas que o Alexandre Corrêa, ex-marido da Ana Rickman, fala? Porque agora ele diz que sofreu violência doméstica lá em 2010. Ele teria levado socos da apresentadora, e mais, com esses socos ele teria perdido muito sangue e teria perdido também o baço, perdeu o baço e três litros de sangue depois de ter levado um soco da Ana Rickman, a bicha é forte, hein? Olha, fato é que ele deu uma entrevista, eu duvido você adivinhar para qual jornalista ele deu essa entrevista. Se você chutou o Ricardo Feltrin, obviamente você está certo, que é o único jornalista que dá uma moral danada para o Alexandre Corrêa, né? Então, de novo, é claro, toda notícia que eu vejo falando assim, ah, a Ana Rickman fez tal coisa errada, a Alexandre Corrêa está certo nisso, ah, mentira da Ana Rickman, verdade do Alexandre Corrêa, se for procurar, está lá. O único jornalista responsável é Ricardo Feltrin. Enfim, ele está defendendo o Alexandre Corrêa, defende o Marcos Mellen, defende essa turma aí, enfim. Mas é isso, Alexandre Corrêa diz que sofreu violência doméstica, que inclusive perdoou a apresentadora, tanto é que eles ficaram juntos até o ano passado, quando houve a separação, quando ele teria agredido. E ele nunca contou isso, mas agora, né, resolveu contar para o Ricardo Feltrin. Enfim, o que você acha? Comenta aí.